é isso que vocês devem estar estranhado, porque eu vou voltar a gravar, porque eu fiquei muito animado para gravar, mas agora eu acho que eu vou decidir que eu não vou voltar a gravar, mas o assunto do vídeo de hoje, galera, vai estar relacionado a diamantes, 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 eu vou estar recarregando diamantes, não agora, depois, depois não, outro dia eu vou estar recarregando diamantes, mas quem recarrega diamantes por aí, sei lá, vai saber se recarrega, então, eu queria estar dando uma dica, se essa pessoa não sabe, que tem um site de recarga de jogo, que é o dois jogos da Garena, luta, não sei como chama, mas o que está interessado aqui, a gente está interessado aqui, não é? Então, aí, eu, na minha opinião, compensa mais, a minha opinião, olha, tipo assim, ó, se eu for comprar todos esses diamantes aqui, se eu for comprar, eixi, anúncio, morra, chato, desliga não, galera, deixa eu ver se eu for comprar, calma, tá, deu certo, pronto, se eu for comprar 1.600, 1.600 do diamante, vai dar 50, não, 45 reais, né, 45 reais, praticamente, quase 50 reais, mas, é, tipo, lá no site, sai mais caro, sai 50, mas praticamente, você ganha, vamos estar indo lá, eu vou estar cortando, mas, aí, eu volto lá, tá, já vou estar cortando, mas, pra mim, o preço, tipo, o preço é maior, mas, o total de diamante, vem maior, entendeu, compensa mais, Voltei, galera, beleza, é aqui, aí, a gente vai estar clicando aqui, ó, recarga de jogo, aí, vai estar, vai estar entrando no anúncio, você apertando esse x, tem esse outro jogo aqui da Garena, mas, vamos no Free Fire, né, aí, galera, você, eu não sei, por onde vocês entram, eu, eu entro pelo Face, mas, eu não vou me logar pelo Face, eu vou me logar pelo ID, mas, quem, quem quiser se logar pelo Face, nossa, meu Deus, eu tô gaguejando demais, me desculpe, é, quem quiser se logar pelo Face, é, pode se logar, tipo, coloca o seu e-mail, sua senha, essas coisas, né, mas, eu vou estar ensinando aqui, a colocar o ID, né, mas, a gente vai ter que estar voltando lá, pro Free Fire, vamos voltar, tá, não tá saindo dessa compra aqui, né, porque eu não vou comprar, agora, tá, a gente vai estar aqui, indo aqui, no nosso perfil, aí, tá vendo o ID ali, debaixo do, 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 da foto do seu nome, olha lá, você aperta naquelas duas folhinhas ali, aí, vai copiar o seu ID, depois, você volta lá, no site, aí, você clica no ID do jogo, do jogador, né, aí, você coloca copiar, colar, quer dizer, aí, login, calma, espera aí, galera, beleza, beleza, tem várias formas de pagamento, tem por boleto, aí, tem cartão de crédito, essas coisas, sabe, carteira online, sabe, mas, vamos ver aqui, por boleto, aqui, ó, é, lá, a gente tava vendo lá, que, 44 reais, dava mil e, mil e, nove, 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 mil e 90 de lanche, né, eu não sei, me corrija aí, galera, mas aqui, ó, é, você, por 50 reais, você vai estar conseguindo 1.500 diamante, e bônus, você vai ganhar mais diamante, você vai ganhar mais 150 no jogo, que eles vão te dar, ou você pode pagar 75 reais, você ganha 2.350, aí, você vai comprar muita coisa, dá pra comprar muita coisa, mas, tem outros, tem outros jeitos, vamos ver, cartão de crédito, ó, 5 reais, você pode ganhar 140 diamante, olha isso aí, que bom, vê se não é bom, e, olha isso aqui, galera, 400 diamante lá no Free Fire, é 4, não, 500, 500 é 20 reais, daqui é 600, tá, hum, beleza, aqui tá o preço de novo, o mesmo preço, 50, praticamente, praticamente, é tudo igual, galera, mas, na minha opinião, compensa, mais um tá pensando lá no jogo, mas, quem quiser tá comprando aqui na loja do jogo mesmo, pode tá comprando, mas, na minha opinião, lá é melhor, 1.060, aí, ó, 1.060, aí, ó, 1.060, aí, ó, 1.060, aí, agora, lá, lá é 1.060, por 44 reais, aqui é 1.550, tá, mas, se você quiser comprar no jogo, você pode comprar, mas, tá, ó, aí, você vai poder, é, aí, você coloca, ah, as suas coisas, sei lá, e-mail, essas coisas, mas, não, é no boleto, que é essas coisas de e-mail, tá, certo, tá errado, aliás, tá, é, aqui no boleto, você, aqui, aí, você coloca essas coisas de e-mail, né, aqui, ó, você tem que colocar seu nome, e-mail, CPF, essas coisas, pra você, pra você receber o boleto que você comprou, 1.550 diamante, diamante, você vai tá pagando 50 reais, e é isso, gente, é isso daí, não tava botando com o jogo, né, falei, eu já vi vários books aí, de Free Fire, né, não vou finalizar o vídeo ainda, mas, é, eu vou falar só de um, mais uma coisa, do Free Fire, é, galera, eu vi vários books aí, de pessoas que tá conseguindo um diamante de graça, galera, sério, cuidado, velho, cuidado, que, às vezes, você pode dar mal, ou seja, às vezes, você consegue um diamante de graça, às vezes, você não sabe, às vezes, chega uma conta, na sua casa, sei lá, você tem que pagar, às vezes, vocês assistem o Piozinho, ele, ele já postou um jogo, ele, eu ficava entrando, eu já mostrei um pouco dele, ele, ele gastou tudo em passe, um emblema, um emblema, ele gastou tudo em emblema, e ele teve que pagar, então, é melhor, tipo assim, se, 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 pessoa falar que tem código, bug, na minha opinião, você não deve fazer, mas, você que sabe, né, às vezes, a galera ainda pode banir sua conta, você pode perder suas coisas, mas, é isso, galera, falou e, tchau,